Chegamos! Olha nós aqui de novo, olha nós aqui mais uma vez. E aí, tudo bem com você, tudo bem comigo, tudo bem conosco? Vamos para mais uma aula e uma aula onde a gente vai de novo, mais uma vez, tentar estudar e aprender matemática da melhor maneira que a gente conseguir, do jeito mais tranquilo, do jeito mais simples, do jeito mais leve, do jeito mais prazeroso. Beleza? E essa aula é para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino do nono ano. Valeu? Bom, talvez, talvez não, com certeza, vocês já me conhecem, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, né? Eu tenho pele branca, o meu cabelo ele é preto, no momento estou vestindo uma camisa preta, por cima um jaleco branco e atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Tá bom? O que é que temos para essa aula? A gente tem para essa aula uma coisa chamada de equação do primeiro grau, é isso aí, que está dentro de uma parte da matemática que a gente começou a estudar na aula anterior a essa, né? A parte da matemática chamada de álgebra. Pois é, né? E já que eu estou falando dessa última aula, eu queria fazer um exercíciozinho de memória com você, né? Queria tentar fazer você lembrar de coisas, né? Que a gente viu na aula anterior e que tem a ver com esse tema álgebra, certo? E como é que eu quero fazer isso? Bom, eu vou precisar que você tenha aí um caderninho, uma caneta, um lápis, uma borracha, e aí eu vou te dar um minutinho para você escrever o máximo de palavras que você conseguir e que tem a ver com esse tema álgebra. Esse tema álgebra que a gente, né, começou lá na aula anterior a essa, tá bom? Então, um minuto, nesse um minuto, você vai, ó, escrevendo o máximo de palavras que você conseguir e que tem a ver com esse tema da nossa última aula. Beleza? Então, vamos lá, eu vou colocar um minutinho na tela aí, o reloginho contando, vou ficar calado, que é para você, ó, fazer esse exercício de memória, fazer com que o seu cérebro, né, traga aí lembranças relacionadas à nossa última aula e que tem a ver com o tema álgebra, beleza? Um minutinho contando. E aí É isso aí, um minutinho. E aí, conseguiu escrever poucas palavras, muitas palavras, né? Conseguiu aí escrever uma quantidade que você considera suficiente. Bom, eu tenho certeza que você escreveu, sim, palavras que tenham a ver com a álgebra, né? Essa parte tão importante da matemática e que a gente pode usar ela em situações que podem aparecer no meu dia a dia, no seu dia a dia, no dia a dia de qualquer pessoa, tá bom? Mas o que é importante a gente relembrar aqui sobre álgebra, que a gente falou na última aula e que a gente não pode esquecer, tá bom? É saber o que é álgebra. Sabendo o que é álgebra, a gente sabe como fazer uso dela, a gente sabe onde usar ela e como usar ela, certo? Então, bora relembrar o que é álgebra, vamos deixar isso certinho na nossa memória. Olha só, vai na tela aí, ó. Álgebra é a parte da matemática que usa letras para fazer cálculos, né? Então, onde você vê cálculos com letras, está falando dessa parte da matemática chamada álgebra. Então, isso a gente precisa saber direitinho, tá bom? Porque, para usar ela, tem que saber o que ela é, tá bom? Então, beleza? Então, a gente já sabe que nessa aula aqui a gente vai sim fazer cálculos que envolvem letra, né? Para chegar no assunto, no tema dessa aula, que é a equação do primeiro grau. Tá bom? Bora, vamos lá, vamos adiante. Dá para ir, tranquilo, tranquila. Vem, olha só. Você já ouviu falar de um matemático chamado Diofanto? Pois é, né? Talvez você não tenha escutado muito sobre ele, até porque, dentro de tudo que ele contribuiu na matemática, né? Não foi uma contribuição muito grande, mas o pouco que ele contribuiu foi muito importante para o desenvolvimento dessa parte da matemática, a álgebra. Pois é, a contribuição de Diofanto está dentro dessa parte da matemática, né? Inclusive, por essa contribuição dele, né? Ele é chamado de pai da álgebra. Olha só que legal, né? Mas, então, vem aqui rapidinho comigo. Vamos conhecer um pouquinho mais, né? Sobre Diofanto. Ele foi um matemático grego do século III, né? Isso já tem bastante tempo. E de que a gente conhece pouco sobre ele. A história conhece poucas coisas a respeito de Diofanto, né? Mas, é o que eu disse. Dentro dessas coisas que a gente consegue conhecer dele, o pouco que a gente conhece dele, né? Tem essa grande contribuição dele para a matemática, né? Bom, ele viveu, né? Ali na região de Alexandria, na Grécia. Uma época, né, de que Alexandria era um grande centro cultural, né? Então, por isso também a gente pode encontrar, né? Relatos, um pouco da história sobre Diofanto, falando de Diofanto de Alexandria, né? Porque foi lá onde esse gênio, né? Ele viveu, tá bom? Bom, a sua obra aritmética, aritmética é a parte da matemática que só tem cálculo com números, tá? Então, nessa contribuição dele sobre aritmética, né? Ele tem uma obra que seria aí formada, né? Como se fosse um livro. Na verdade, são... Seria 13 livros, vamos pensar assim, trazendo para os dias de hoje, falando, né, sobre cálculo numérico, tá? Mas, a forte contribuição dele mesmo foi na álgebra. E ele foi chamado de pai da álgebra justamente porque foi o primeiro matemático a fazer uso de símbolos, né? Para fazer cálculo. E a álgebra é isso. É usar símbolos para fazer cálculos, né? E esses símbolos, os mais conhecidos, os que mais são usados, são as letras, né? Então, só um pouquinho, só um recortezinho, né? De quem foi Diofanto de Alexandria, tá bom? E um fato bastante bacana agora, né? É que, quando Diofanto morre, né? Conta-se que um enigma foi escrito no seu túmulo. Pois é, né? Ele faleceu, ele foi enterrado, e conta-se, né? Que no túmulo dele, onde ele foi enterrado, foi escrito o enigma, né? Enigma são aqueles desafios, né? Que não se tem resposta e faz com que a gente vá em busca dessas respostas, tá? Mas, então, é agora, né? Que a gente vai brincar com o assunto da aula. Porque a gente vai brincar com o assunto da aula dentro desse enigma que foi escrito, né? No túmulo de Diofanto, tá bom? E qual é o enigma? Vamos começar, só que agora eu preciso do máximo da sua atenção. O máximo, tá? Pra que a gente entenda o enigma. E você também já pode fazer uso do seu caderno, do seu lápis, da sua caneta. Pra fazer rascunhos, né? Fazer anotações. Sobre esse enigma que a gente vai ver agora. Então, foi escrito no túmulo de Diofanto o seguinte. Aqui, jaz o matemático que passou um sexto da sua vida como menino. Um dozeavos da sua vida passou como rapaz. Depois, viveu um sétimo da sua vida antes de se casar. Cinco anos após, nasceu seu filho, com quem conviveu metade da sua vida. Depois da morte de seu filho, sofreu mais quatro anos antes de morrer. Esse foi o enigma colocado no túmulo de Diofanto. Certo? Mas, 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 eu tenho uma pergunta para fazer sobre esse enigma. Que, na verdade, é a pergunta que faz com que esses escritos sejam um enigma. E qual é a pergunta? A pergunta é com quantos anos morreu Diofanto de Alexandria? Bom, e agora é que a gente vai, né, entrar nessa parte da aula que tem a ver com o assunto, com base nesse enigma. mas eu vou voltar rapidinho às telas da apresentação na parte do enigma aqui do começo para que você possa, né, tentar fazer alguma anotação, algum rascunho sobre esse enigma. veja que algumas partes estão grifadas de laranja e essas partes grifadas são as partes que vão fazer com que a gente descubra com qual idade Diofanto ele morreu. Então, olha só, repetindo o enigma, aqui, jaz o matemático que passou um sexto da sua vida como menino. seguindo no enigma, um dozeavos da sua vida passou como um rapaz. Seguindo, depois viveu um sétimo da sua vida antes de se casar. Seguindo, cinco anos após nasceu seu filho com quem conviveu metade de sua vida. Seguindo, e a última parte do enigma, depois da morte de seu filho, sofreu mais quatro anos antes de morrer. Tá bom? E a pergunta, repetindo, para que a gente não perca de vista, com quantos anos morreu Diofanto de Alexandria? Bom, até esse momento a gente ouviu e viu muita coisa. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pausa nessa pausa, tá? Mas é uma pausa mesmo. Você nem vai pensar no enigma, certo? Você nem vai se desafiar agora. Você vai fazer mesmo uma pausa, caso você esteja com seu caderno e lápis na mão. Pode soltar por um momento. e você vai não pensar em nada. Olha só. Você vai apenas, se você quiser até fechar os olhos para fazer isso, é bacana. Para quê? Para você dar um momento de descanso para o seu cérebro, para ele conseguir acomodar as informações que ele recebeu até aqui. Tá? Então, faz esse momento de pausa. depois desse momento de pausa, a gente volta a pensar no enigma com todo o gás. Valeu? Então, vai ser um minutinho para fazer esse momento de pausa. Tá bom? E esse minutinho vai ser contado aí na tela. E aí Tchau. Prontinho. Belezinha. Então, descansamos, o nosso cérebro, deixamos ele organizar as nossas ideias, certo? E agora a gente volta, a gente retoma com todo o gás, certo? Agora vem aí o máximo da concentração, o máximo da atenção, o máximo do raciocínio, certo? Que a gente vai raciocinar agora. Caderno, lápis e borracha ou caneta, porque a gente vai precisar fazer rascunhos, né? Isso é importante, né? Quando a gente estuda e principalmente na matemática. Pois é. Certo? Vamos pensar agora todo o enigma e passo a passo a gente vai tentar descobrir como é que a gente consegue achar a idade que Diofanto morreu. tá bom? Ou a idade, o tempo de vida de Diofanto. Vamos lá? Vem comigo, olha só. Primeiro, o que a gente precisa saber é que a idade de Diofanto, né? Quantos anos ele morreu foi até onde ele viveu. Então, essa idade dele a gente não conhece. Não está colocado isso no enigma e foi feito isso de forma proposital. a gente chama isso de valor desconhecido. A gente não sabe, não conhece, não foi dito, não foi mostrado. Então, a gente chama de valor desconhecido. A idade que Diofanto morreu é um valor desconhecido. E na matemática, dentro da parte chamada álgebra, quando a gente não conhece algum valor, quando um valor é desconhecido, a gente usa uma letra para simbolizar esse valor que a gente não conhece. A gente coloca uma letra ali no lugar. Então, é sempre assim, né? Apareceu situações, desafios, problemas, onde tem algum valor ali que não se conhece, a gente pode usar letras do nosso alfabeto, a que a gente escolher para representar aquele valor. Beleza? Então, sabendo disso, a gente consegue escrever uma sentença, tá? Uma sentença matemática. E essa sentença matemática representa, simboliza a forma como é calculado a idade, né? que de alfanto morreu, nesse caso do enigma. Mas, da álgebra, né? Como um todo, dessa parte da matemática como um todo, essas sentenças vão ter letras e essas sentenças vão ser o caminho para a gente encontrar aquele valor que é desconhecido. Tá bom? Até aqui. Beleza? Vamos lá? Vem com a gente, vem conosco, rascunhando. Está aí o enigma. Aqui, jaz o matemático que passou um sexto da sua vida como menino, ó, um dozeavo da sua vida passou como rapaz, a gente já leu isso. O que está sendo grifado ali, ó, é a idade que ele morreu. A idade que ele morreu é igual ao tempo de vida dele, foi até onde ele viveu. Essa idade que ele morreu ou esse tempo de vida são não, né, é o valor desconhecido, é o que a gente não conhece, porque se a gente lê todo o enigma, não diz. Então, como a gente já viu, a gente vai usar isso, né, esse valor desconhecido, a gente vai trocar por uma letra, que ali eu vou usar a letra X. Agora, vem comigo, ó, pra gente raciocinar o seguinte, essa idade que ele morreu, que a gente vai usar X, vai ser igual ao quê? vai ser igual ao seguinte, se eu pegar todos os momentos da vida de Diofanto dentro do enigma e somar, vai ter que dar a idade dele. Todos os momentos, né, da vida dele somados vai dar o total de anos que ele viveu. E quais são os momentos? Tá sendo grifado na tela. Um sexto da sua vida como menino é um momento da vida dele, mais um dozeavos da vida dele como rapaz, mais um sétimo da vida dele antes de se casar, mais os cinco anos depois que ele casou e nasceu o filho dele, mais a metade da vida dele que foi o tempo que ele conviveu com o filho, mas, né, o filho dele morre e depois dessa morte do filho ele ainda vive mais quatro anos. Então, juntando todos esses momentos da vida de Diofanto vai ter que ser igual à idade que ele morreu, vai ter que ser igual a esse X, a gente está chamando a idade que ele morreu de X. Agora, momento por momento da vida dele, um sexto da sua vida, um sexto é a fração um sexto como eu estou escrevendo na tela, mas é um sexto da vida dele. A vida dele está sendo, o tempo de vida dele está sendo representado por X. Então, um sexto de X mais um dozeavos da sua vida, um dozeavos, a fração um dozeavos do tempo de vida dele que está sendo representado por X. então, um dozeavos de X. Mais outro momento da vida dele, um sétimo da sua vida. Um sétimo é a fração um sétimo, só que é um sétimo do tempo de vida dele, que a gente está chamando de X. Então, um sétimo de X. Depois, cinco anos, se passaram cinco anos para o filho dele nascer. Esses cinco anos é só o tempo de cinco anos que foi passado. Não está relacionado com o tempo de vida dele. Então, eu só coloquei ali mais cinco. Depois, ele viveu metade da vida dele com o filho. Metade da vida dele é metade do tempo de vida dele que a gente está chamando de X. Então, a fração metade é a fração um por dois do tempo de vida dele que está sendo representado por X. Um meio de X. E depois, se passaram mais quatro anos antes dele morrer. Então, mais quatro anos. Esses quatro anos não é em relação ao tempo de vida. São quatro anos que foram, que se passaram até chegar o dia da morte dele. Então, toda essa sentença aí, que a gente acabou de escrever, é uma sentença algébrica. Estamos usando letras para fazer cálculo. E essa sentença algébrica que a gente acabou de escrever, em particular, ela é chamada de equação do primeiro grau. Tá bom? Isso daí é uma equação do primeiro grau. Certo? E essa equação do primeiro grau sendo solucionada, sendo resolvida, a gente consegue encontrar o tempo de vida de Diofanto, que é a idade que ele morreu. Tá bom? Mas, não nessa aula, a gente não vai resolver essa equação agora, tá? Porque a gente chegou até onde a gente precisava chegar, que é ver uma equação. Vimos, ali está uma equação do primeiro grau. Tá bom? Vamos avançando, certo? porque esse assunto de equação do primeiro grau não se esgota aqui, certo? A gente vai sim em outros momentos ainda continuar com esse tema equação do primeiro grau, que é uma parte que está dentro da álgebra. Beleza? Bom, ficou alguma duvidazinha do que apareceu aqui em nossa aula? Tá? Não tem problema. As dúvidas podem ser normais. Mas, essa aula, além de ser transmitida na TV, está no nosso canal do YouTube, o canal do YouTube Seduc Feira de Santana. Você pode chegar lá no YouTube, procurar por Seduc Feira de Santana, abre o canal, vai na playlist e procura nono ano matemática. Dentro dessa playlist, você pode buscar essa aula aqui e assistir essa aula de novo, mais uma vez, com calma, pausando, né? Para poder ir entendendo as coisas passo a passo. Beleza? Bom, então, para finalizar, vamos fazer aquele momento de avaliar o que a gente aprendeu nessa aula. É normal o professor ou a professora fazer isso com o estudante, mas aqui é você quem vai fazer com você mesmo. De que forma? Pegue seu caderno, o caderno que você usa para estudar matemática e escreva um comentário sobre o que você mais gostou da aula. Para fazer isso, você vai precisar lembrar de momentos da aula para escolher o que você mais gostou. E quando você lembrar desses momentos da aula, essas lembranças vão fazer você perceber aonde ficou mais dúvida, aonde teve menos dúvida, aonde ficou tudo entendido, aonde ficou só uma parte entendida, tá bom? E esse momento de se avaliar, ele é muito importante. Beleza? na tela está aparecendo uma fonte da onde a gente tirou esse enigma de Diofanto, da onde a gente tirou um pouquinho da história de Diofanto também. Tá? E é isso aí. Espero que você tenha curtido essa aula, nós curtimos bastante, e a gente já fica ansioso, ansiosa por uma próxima aula. Tá bom? Então a gente vai ficar por aqui, vamos, claro, falar o nosso lema em voz alta que é pra gente continuar acreditando nisso, tá bom? Matemática não é problema, tá com você, matemática é é isso aí. Valeu e até a próxima. Tchau.